A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina vai realizar mais uma intervenção na cidade, dessa vez na Zona Norte, na Avenida Potivelho, no cruzamento com a Avenida Conquista Francisco Nogueira. O trecho faz uma ligação importante para a região da Santa Maria da Codipe e outras localidades em volta. De acordo com o S-Trans, já havia uma demanda popular para a instalação de uma rotatória no local, mas através de estudos do trânsito do local, a S-Trans decidiu instalar uma sinalização semafórica e por isso pede que os condutores estejam atentos durante os próximos dias com essas novidades no trânsito. S-Trans, nesse sábado, vai fazer uma intervenção na região da Santa Maria, no cruzamento da Avenida Ponti, que é uma avenida muito importante na localidade, com a outra avenida muito importante, a Avenida Conquista Francisco Nogueira. Esse cruzamento foi feito um estudo, através de solicitação da população, foi feito um estudo para si, possível uma rotatória para melhorar o giro dos ônibus e dos veículos que transitam nesse local. Mas, por virtude de espaço, de espaçamento das conversões, foi detectado que a melhor opção seria um cruzamento semaforizado. Vai ser um cruzamento que vai poder, quem está no sentido norte-sul vai poder fazer a esquerda para adentrar na Francisco Compista Nogueira. Então, isso não irá causar grandes impactos e sim melhoria para a população. A partir desse sábado, dia 10 do 10, vai começar a iniciar, então a gente pede à população que transite no local com mais cautela e atenção nesse cruzamento.